O autoconhecimento salva. Eu confirmo isso. Quem conhece a si próprio é capaz de controlar as emoções, sejam elas positivas ou negativas, e por consequência lidar melhor com as dificuldades e os obstáculos da vida. É assim porque a pessoa que conhece bem a si mesmo consegue ser crítica o bastante para identificar as próprias falhas e práticas que fazem mal e, talvez, impedir que se tornem habituais. O psiquiatra Gordian dizia que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar suas próprias almas. Elas costumam agir dessa forma porque o autoconhecimento é mesmo um processo doloroso. Basta dizer que um de seus estágios é o do enfrentamento das próprias carências. Esse é como um território perigoso no qual muita gente desperdiça seus melhores anos. Todavia, quem não se conhece não é capaz de ajudar ninguém, muito menos a si mesmo. Se ignoramos o que se passa aqui dentro, ficamos cegos também para o que importa lá fora. Simplesmente deixamos de desenvolver a habilidade de distinguir aquilo que é real daquilo que está apenas em nossa imaginação. Segundo o filósofo Leandro Karnal, na prática, o caminho mais fácil é colocar a culpa do fracasso efetivo no outro, a dificuldade profissional na inveja alheia e a falta da harmonia nacional na ação do grupo rival. Nossas explicações retiram o eu da resposta. Por sua vez, aqueles que praticam algum nível de introspecção, refletindo sobre as experiências vividas, seus medos e o que mais se passe em seu íntimo, tendem a lidar bem com os próprios fantasmas, ao menos melhor do que a média das pessoas. Afinal, tais assombrações só nos deixam em paz no dia em que fixamos nela os olhos, sem hesitar. A propósito, nunca é demais lembrar que a porta de entrada para a nossa alma são justamente os olhos. Eles conectam o mundo exterior com a nossa mente. Se baixarmos a guarda, damos franco acesso a nossas inseguranças, imperfeições, emoções, e é isso que nos torna vulneráveis. O problema é, enquanto alimentarmos o medo de estabelecer essa conexão, jamais superaremos. É aí que entra o amor próprio. Esse instrumento é tão poderoso que o usado com sabedoria transforma tudo. O amor que damos e recebemos funciona como um equilíbrio que nos mantém de pé, e isso é claro se nos doarmos a ponto de nos esquecermos de nós mesmos. Se for o caso, desacelere um pouco e logo sente-se em um lugar reservado e se der a chance, ouvindo a si mesmo. Siga o conselho do Padre Fábio de Melo. Respire. Reencontre a alma do corpo, a pausa que desperta a alma. Reencontre-se. Porque nada pode ser mais importante do que viver em si mesmo. Se você dedicar ao menos uma hora do seu dia para se conhecer melhor e se amar mais, no médio prazo terá se preparado muitíssimo bem para afastar problemas de autoestima e sentimentos como inquietude, frustração, ansiedade, instabilidade emocional e outros. Então se conceda algumas pausas, sobretudo quando tudo parecer muito pesado. Elas são essenciais para o autoconhecimento que, por sua vez, vai ajudar você a se esquivar das armadilhas plantadas em seu caminho e a desviar das pedras que eventualmente atirarem em você. Permita-se rir ou chorar, se for sua vontade, de ninguém mais. Tenha em mente os seus reais desejos e objetivos para conseguir dizer não se lhe pedirem algo que você não está disposto a dar. Faça, enfim, o que é importante para você. Conheça-te a ti mesmo, ensina Sócrates. Que tal fazê-lo no jardim, no lugar perfeito para a contemplação, isto é, para o descanso do pensamento e ouvir a própria alma? Procure um jardim e passeie por ele. Note os encantos que há nas plantas ornamentais, nas árvores, nas flores. Há mais beleza nelas e na vida que pulsa ao redor do que nas formulações elegantes que as palavras são capazes de produzir. Há mais encanto nas nuvens do céu do que em qualquer frase que eu consiga proferir. É por isso que temos de experimentar, sorver os sabores do mundo com humildade e simplicidade. Quando finalmente nos conhecemos bem, enxergamos que o outro é a extensão de nosso eu. E essa visão faz doer tudo se não formos capazes de administrar os sentimentos que a acompanham. É como ocorre na formação de uma pérola. O que antes era um grão de areia causando irritação e dor, vai se convertendo em uma valiosa joia. Tudo porque a ostra incomodada passa a depositar camadas de nácter em torno do grão, a fim de torná-la uma substância lisa e compacta. Converta em algo de rara beleza as dores e provas a que for submetido. São suas pérolas de sabedoria e de resistência. O autoconhecimento é uma formação poderosíssima, para dizer no mínimo. Permite saber quando é hora de aceitar uma derrota e quando é hora de ter paciência para aguardar a vitória. Lembre-se, ninguém jamais será comprometido com você, como você mesmo. Ninguém jamais se interessará tanto pelo seu bem-estar quanto você próprio. Potencialize o autoconhecimento e o autocuidado para se manter em paz e tranquilo. Com essa verdade. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo motivacional gratuito? Faça parte do nosso grupo oficial do Telegram. Clique no primeiro link da descrição e tenha acesso imediato a conteúdos exclusivos de motivação, mentalidade e riqueza que vão te ajudar a criar uma vida extraordinária. Te aguardo lá! Tchau! 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 Tchau!